Bem, acho importante a gente já começar aqui falando que o Flamengo vai ter apenas uma mudança em relação ao jogo passado, e a mudança é justamente na vaga do João Gomes, a entrada do Arturo Vidal, o João Gomes que foi suspenso após o cartão amarelo na primeira partida, aquele absurdo que foi criticado por muita gente, inclusive por jogadores, então muita gente criticou, e o João Gomes está de fora da grande final, e aí a gente terá o Flamengo entrando com o Arturo Vidal, essa é a única grande mudança que o Flamengo vai ter. A gente teve o Mauro César Pereira criticando também toda essa movimentação pró-Corinthians, existe uma narrativa fortalecida por alguns colegas que cobrem o Corinthians, algo absolutamente bizarro, ele está falando de todos esses da mídia que falam, que eu obrigo diariamente, que falam que teve erro contra o Corinthians, tentando criar uma atmosfera de pressão e já conseguiram até um movimento interessante do STJD para não jogarem no final de semana. Existe uma narrativa fortalecida por alguns colegas que cobrem o Corinthians, algo absolutamente bizarro, que é a maneira que eles tratam um pênalti que não foi pênalti. Vamos ter boa vontade, entender que pode ser discutido se foi pênalti ou não. Mesmo assim, trataram como se fosse um pênalti escandaloso, um chororô. Pois é, pois é. Aí ele fala, No sábado, os mesmos colegas estavam chorando porque queriam um pênalti para o Atlético Mineiro. É um chororô que chega até a Minas Gerais. Começa em São Paulo e vai parar em Belo Horizonte. Que coisa constrangedora. O Corinthians não jogou nada contra o Flamengo. Se defendeu, criou muito pouco. Correu o risco de perder o jogo. E as melhores chances foram do Flamengo. Concordo? Falei isso. Pouco se falou sobre o jogo após a partida. Pouco se falou sobre o futebol do Corinthians. Não sou fã de comentarista de arbitragem. Mas estão todos dizendo que não foi pênalti. Aí aparece um dizendo que foi e eles apontam. Meu Deus do céu. Eu percebi isso. O único que diz que foi, eles apontam. Mas 99% falou que não foi. Eu estou cansado dessas coisas em todas as esferas. Isso cansa. Isso cansa. Essa movimentação sempre para tentar mudar o que é óbvio. Eles estão tentando fazer de tudo para falar que o Flamengo é beneficiado. Para colocar uma pressão para ver se o Corinthians tem uma ajudazinha no segundo jogo. E a gente sabe que a gente já tinha trazido aqui que o Davi Luiz pode faturar um valor altíssimo caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil. Ele tem aí a possibilidade de receber 1.8 milhão por cada conquista do Flamengo. Então ele pode estar recebendo aí 3.600 só pelos dois títulos aí de Copa do Brasil e Copa Libertadores. Então ele tem um contrato até dezembro desse ano e é um dos zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro faturando aí cerca de 1 milhão de reais. E aí ele pode receber essas duas quantias de 1.8 milhão e aí ele vai ganhar muito dinheiro. O Davi Luiz é o que teria essa premiação maior aí no elenco do Flamengo caso o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil, se Deus quiser. E da Copa Libertadores da América. A torcida do Flamengo está se mobilizando para apoiar o time na saída do CT nessa quarta-feira, na saída para o Maracanã. A galera fica lá, segundo o Renan Moura, a torcida está se mobilizando mesmo e promete fazer uma grande festa e dar forças ao time. Porque muito torcedor não tem ingresso e não vai conseguir estar no Maracanã. Você ainda pode tentar aqui lá, como eu falei, na nossa promoção. Então está lá no feed fixado, mas boa parte da torcida não conseguirá. E os torcedores estão combinando de apoiar o Mengão. Coisa linda, né? A torcida do Flamengo sempre fazendo esse tipo de ação. E aí no Maracanã os torcedores estão buscando fazer também uma festa linda, né? Com fumaça, aquela fumaça que o próprio Flamengo coloca ali no gramado. Aquela fumaça rubro-negra, fogos e tudo mais. Então deve ter uma festa muito bonita para o torcedor, mosaico, tá? Tudo deve ser feito agora. Eu acho que a diretoria devia se preocupar um pouco mais com o torcedor, né? Principalmente com a questão da final da Libertadores, o Fla Fan Fest. Deveria ter feito um treino aberto como o Corinthians fez ontem. Deveria conversar mais com as organizadas para saber o que as organizadas queriam fazer de mosaico. O que as organizadas queriam fazer? Qual era a ideia das organizadas? Há uma verba para isso, né? Inclusive o meu amigo Lula, da Raça, que tem o canal dele, Homem é o Mengão. Ele falou que estava muito chateado porque parece que não são escutados, né? Eu acho que a torcida, o pessoal da torcida precisa ser mais escutado, precisa ser mais ouvido pela diretoria. Precisa ter um pouco mais de cuidado. É uma energia muito boa você dar o que a torcida está pedindo, sabe? A festa que a torcida está pedindo de verdade. É uma energia muito boa, cara. E a gente teve isso em 2019. Aquela energia boa com o Fla Fan Fest, com a ação da Buzer de levar o pessoal para Lima. E a gente não consegue ver agora a diretoria se preocupando como antes. Cara, tem que se preocupar com a torcida, tem que escutar um pouco mais a torcida. E independente disso, o Flamengo espera a quebra de recorde de bilheteria do Maracanã contra o Corinthians. A renda inédita de bilheteria no estádio, superando a casa de 10 milhões de reais. Isso aí a gente sabe que consegue, mas isso é tudo, né? A gente teve o recorde justamente em um jogo idêntico ao dessa quarta, que foi a segunda partida da final da Copa do Brasil, 2013, contra o Atlético Paranaense. O Flamengo venceu por 2x0 e teve o título conquistado diante de 57,991 pagantes, 68,857 presentes e renda de 9.733.785. Então, em 2013, na final da Copa do Brasil contra o Atlético, os ingressos para o jogo variavam de 250 a 800. Para a decisão de 2022, as entradas foram vendidas entre 280 e 2.800. Esse é o preço cheio que nem chegou a ser vendido, porque a venda não chegou no público geral. A maior bilheteria já registrada no futebol brasileiro foi entre Atlético Mineiro e Olímpia do Paraguai. A decisão da Libertadores de 2013, 14.176.000, com 56.557 pagantes. Ou seja, o valor do ingresso era caríssimo executado pelo Atlético Mineiro. Em termos de bilheteria, a maior receita obtida pelo Flamengo em 2022 foi a semifinal da Libertadores contra o Vélez, R$ 5.522.000. Então, esses são alguns números que mostram que o Flamengo pode bater os recordes de bilheteria. Lembrando que o Flamengo é o dono da melhor média de público do futebol brasileiro e atingiu um novo público recorde contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, que foram R$ 69.997, com R$ 64.816 pagantes no Maracanã. Bem, vamos falar aqui de mercado da bola. A gente teve uma notícia que saiu aí no Bola VIP que teve um treinador gringo encantado com o futebol do Pedro e mandou olheiros aqui para o Brasil. O desempenho aí do Flamengo na atual temporada, segundo o Bola VIP, muito em decorrência do trabalho da diretoria, que buscou bons nomes e tal, e acabou que o Pedro, com a chegada do Dorival, ganhou mais destaque e está rendendo muito na temporada e vem chamando a atenção de vários clubes. O mais novo clube que está de olho no atacante Pedro é o Barcelona, que inclusive mandou um olheiro para observá-lo no Maracanã, no jogo que acontece nesta quarta-feira, pela final da Copa do Brasil. O Xavi, atual treinador do Barça, tem respaldo para pedir novos reforços. Então, segundo a matéria da Giovanna Barcelos, a jornalista publicou que o Xavi, treinador do Barcelona, mandou olheiro para acompanhar o futebol do Pedro no jogo desta quarta-feira, na decisão da Copa do Brasil. Então, teremos aí um olheiro do Barcelona de olho no Pedro segundo a Giovanna Barcelos. Tivemos o Sheik aí, falando sobre o Marcos Braz e a preparação do Flamengo para a grande decisão. Ele fala o seguinte, conhecendo bem o Marquinhos, ele é muito safo, é muito bem relacionado e sabe bem do que aconteceu. E ele não perdeu a linha, ele é um homem de gelo, mas quando ele perde a linha... Agora, no vestiário é óbvio que o Marquinhos vai usar isso. Vai mexer com os atletas mostrando isso, mostrando toda essa pressão. Ele falando no Arena SBT, no programa do Benja, vai mostrar toda essa pressão que a mídia está fazendo. Boa! Fala na cara deles aí, o Sheik. Isso mesmo. E ele fala, isso vai mexer com os jogadores do Flamengo. Quando mexe com a cabeça dos atletas de forma positiva, é legal pra caramba. Lá, os caras estão P da vida, tá?